Oi meus amigos, tudo ok? Aqui eu trago pra vocês Um pequeno aviso pra vocês O aviso é simples Nesse sábado Dia 14 do 10 2016 Claro né? Eu vou estar nesse evento aqui Ceira Multicultural Tem isso mesmo Opa! Trago as pobres Olha as pobres Tem um Detonator Tem um Detonator também As coisas Vou mostrar umas fotos Pode comprar seu ingresso lá Sábado você pode me ver lá Você pode me dar um abraço gostoso Você pode me dar um beijinho Você pode passar a mão onde você quiser Você pode passar a mão onde você quiser Eu deixo Só amanhã O maior evento geek do Vale do Paraíba Eu moro no Vale do Paraíba Infelizmente Quinta edição Quinta edição Detonator Detonator Se você nunca ouviu uma música desse cara Eu recomeço a ouvir Sério É bom Flavia Narciso Essa aqui Essa mulher Como eu posso dizer Ela é dubladora Ela já dublou A Hinata Do Naruto Vocês vão conhecer Senhor Wilson, Pai Troll Mateus Canella Canella Sunny Prey Aqui Torneios De CSGO E de League of Legends Pode jogar Mortal Kombat La Fifa 16 Aqui Localização Rua Sebastião O meu 728 Centro São José dos Campos São Paulo São Paulo Isso mesmo Você pode ir lá me ver Você pode me dar um abraço Como eu falei Você pode dar um beijinho Vou passar a mão onde você quiser em mim Até que na área Na área É restrita Você pode me pegar Com vontade Mas tem que ir lá Se você não for Fica triste Entendeu? Então Eu recomendo vocês Para só me ver Porque o resto Não é importante Eu sou importante Eu 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 que sou importante Nesse mundo Não é esse pessoal Que cosplay Não é anime Não Eu Que sou importante Eu Então Vocês tem que ir lá Porque Na última vez Que foi ano passado Ninguém foi me ver Eu cheguei lá Eu chorei Fui embora chorando Porque Ninguém foi me ver Eu Espero que Que Esse aqui também Vem a gente me ver Porque Se não tiver gente Para me ver Eu vou chegar em casa chorando também E Só de maldade Eu vou ficar um mês sem postar vídeo Tá? Vou ficar um mês sem postar vídeo Só de maldade Porque vocês Vocês não querem me ver Vocês querem me abandonar Vocês querem me deixar triste Para sempre Então Isso aí Vão lá no No ValeComics Aqui Para me ver É isso Né? Deixa o like Por favor Se inscreve Obrigado por ter visto E Adeus E vai me ver Vai me ver Tá? Vai me ver Adeus